Porque a Bia tem informações pra gente agora a respeito de cursos da Diretoria de Cultura. Atenção, gente, pros cursos que tem vagas abertas. A Bia tem os detalhes pra gente. A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, abre vagas para o curso de dança de salão aqui em Três Lagoas. E hoje eu vou estar conversando com o coordenador do núcleo de dança aqui da Secretaria de Cultura, Jimmy Eliott, que vai estar explicando um pouco mais pra gente como vai estar funcionando essas vagas. Jimmy, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E eu queria saber como serão ministradas essas aulas. As aulas serão aqui na Diretoria de Cultura e serão ministradas pela professora Júnia Ziriab, onde ela vai estar atendendo vários casais, né? Nós temos mais ou menos vagas pra 20 casais aqui. E será aqui nessa sala que vocês estão gravando, né? Maravilhosa, toda aberta. E quem pode participar dessas aulas? É a partir de 11 anos de idade em diante, né? Por ser um horário após as 5 da tarde, então a gente está pegando mais casais, né? Adultos. E tem algum custo para os alunos que vão estar participando? Não, não, não. É custo nenhum. É tudo gratuito, né? Então quem quiser vir, pode vir fazer a inscrição. E quando vai acontecer essas aulas? As aulas são segunda e quarta, das 18h às 19h. E tem alguns outros cursos aqui do Núcleo de Dança que estão com vagas disponíveis pro pessoal que tem interesse, né? Sim, nós temos sim. Nós temos vaga para Dança do Ventre, né? A partir da idade de 5 anos em diante, a gente ainda tem vaga. Nós temos também para Jazz Dance, a partir de 8 anos de idade em diante, tá? E Balé Clássico, graças a Deus nós temos uma procura grande pra Balé Clássico e temos algumas idades que estão abertas. Tipo, de manhã, nós temos de 5 a 7 anos e de 8 a 11 anos também. Quem quiser fazer a inscrição, pode vir aqui na Diretoria de Cultura, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, vai estar fazendo a inscrição aqui no Núcleo de Dança. E pro pessoal, então, que ficou interessado, qual que é o endereço aqui da Secretaria de Cultura? Aqui é a Avenida Rosário Congro, 570 no centro. Um ponto de referência é na antiga ferroviária NOB, de frente com a Praça Ramstebit. Os horários que nós estamos disponíveis aqui é de segunda a sexta, das 7 às 11 e da 1 às 5. Certinho, Jimmy. Muito obrigada por estar esclarecendo essas dúvidas. Então, quem tem interesse no Núcleo de Dança, quer aprender algum tipo de dança específico, ainda estão com as vagas abertas, então pode vir aqui na Secretaria de Cultura e fazer a sua inscrição. Eu volto ao estúdio.